Música Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, recebendo agora o crítico de cinema Marcelo Cordeiro. Ele também dirige uma empresa de distribuição de filmes e agora vai dirigir o Festival Pachamama de Cinema aqui do Acre e também está trazendo aqui para Rio Branco um evento muito interessante. É a Sessão Vitrine Petrobras, que vai trazer uma série de filmes, lançamentos e vai colocar Rio Branco nesse circuito do cinema nacional. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite para poder falar sobre os projetos de cinema que estamos trazendo à cidade de Rio Branco. Primeiro, como é que foi a sua vinda para o Acre? Você é boliviano e já está morando aqui em Rio Branco? Eu conheci em 2008 a Sergio de Carvalho, atual secretário de Cultura da Prefeitura, na cidade de Ativaia, em São Paulo. E juntos idealizamos o Festival Pachamama justamente ali em 2009. Então, minha chegada a esta terra foi justamente pelo Festival Pachamama. Então, todos estes anos, oito anos já de Festival, que estou acompanhando praticamente o evento e obviamente venindo regularmente a Rio Branco. Agora, há três anos estou morando também aqui na cidade, já tenho mulher, tenho filho, estou atualizando-me. E agora o Festival você vai dirigir a partir deste ano? Sim, exatamente. Como o Sergio está de secretário agora, eu estava de diretor de programação e curadoria. Agora eu vou assumir a direção general do Pachamama. E como todos os meses de novembro, o Pachamama vai acontecer em sua oitava versão este ano, com o melhor cinema mundial. Muito bem. E este projeto patrocinado pela Petrobras, Sessão Vitrine Petrobras, como é que vai funcionar? Bem, o ano passado, aproveitando o Cine Teatro Recreio e aproveitando que estou morando aqui, meu trabalho de distribuição consiste justamente em circular filmes latino-americanos em vários países. Então, aproveitando esta estrutura é que decidi trazer filmes de vários países, incluindo Brasil. O Cine Teatro Recreio está com cartaz, com filmes em cartaz desde o ano passado. O ano passado, o ano passado, o ano passado, temos estrellado aproximadamente 10 filmes. Então, temos ido criando um hábito também entre o público. Hemos ido subindo de dois, três espectadores assistentes. Agora temos aproximadamente entre 50, 100, 150 espectadores por filme. Ou seja, temos ido subindo em quanto à assistência de espectadores. E este ano estamos voltando justamente com as estrelas de filmes. Agora justamente estamos com a estrela do filme dirigido por Eric Rocha, que se chama Cinema Novo. Hoje é a sua última sessão justamente. E amanhã estamos entrando ao circuito nacional do projeto Sessão Vitrine Petrobras. É um mega-projeto que se está lançando a nível Brasil, que consiste em lançar filmes em qualidade de estrela em maior quantidade de cidades e em maior quantidade de salas de cinema para poder chegar a maior quantidade de público. Então, Rio Branco, a partir de amanhã, está entrando a esse circuito nacional. Os filmes que vão chegar se vão estrenar ao mesmo tempo de São Paulo, Rio de Janeiro, Permambuco, Belém, etc. E o Rio Branco, esta vez, já não vai estar excluída desse circuito. E vai ser no cine-teatro. Vai ser no cine-teatro, exatamente. Quer dizer que amanhã já tem um filme. Amanhã tem os filmes. Estamos começando com o filme A Ciudade Onde Embeleço, de la directora Marília Rocha. Filme que ha estado em festivales muito importantes, como Rio de Janeiro, San Sebastián, em Espanha, Locarno, em Suíça. Então, Vitrine, que é outra distribuidora, acho que uma das mais grandes do Brasil, em parceria com Petrobras, está abriendo essa possibilidade para que o público brasileiro, e neste caso, acriano, possa... O acesso, o ingresso, um valor acessível para a população? Sim, há uma regla dentro do projeto, é que nenhuma sala pode cobrar mais de R$12,00, nem menos de R$6,00. Então, realmente são preços populares, para que o público possa aceder a esses filmes. Mas, a partir de amanhã, também vamos lançar uma campanha, que é o cartão de Fidelidade, Vitrine e Petrobras. Isso quer dizer que as pessoas que querem assistir todos os filmes deste ano, vão ter um desconto muito maior ainda. A partir de que horas? Vai ser uma vez ao mês, vai entrar uma estrela por mês, os filmes vão estar mínimo uma semana, se lhes vem de público, vão estar duas semanas, e todos os filmes vão entrar aproximadamente às 19h30. Ou seja, desde a manhã... Mas, se lhes vai bem também, essas sessões vão aumentar. Tudo vai depender muito também da resposta do público. Ô Marcelo, agora você como distribuidor de filmes, qual é a maior dificuldade para um cineasta conseguir fazer com que o filme dele seja exibido? A dificuldade é o monopólio do cinema norte-americano. O cinema norte-americano copa todas as pantallas que temos na América Latina. Não existem políticas de proteção ao cinema nacional, mas há um problema muito maior, que é a falta de políticas que incentiven ao consumo cultural nacional de nossos países. De todos modos, e acho que é muito importante recalcar, Brasil acho que tem uma das políticas mais desenvolvidas do continente em quanto à promoção do seu cinema. Promoção, produção, distribuição. Brasil é o país que mais produz na América Latina, mas é o país que menos distribui também dentro do continente. É uma paradoxa, se vale o termino. Então, acho que é um conjunto de elementos negativos entre falta de mercados, falta de políticas, falta de hábitos culturais, de consumo dentro da população. Você fala de tudo isso e de fato acontece, mas ainda tem o gosto do público. Como é que você avalia esse componente? Porque, às vezes, as pessoas querem filme, mas para se divertir, para rir, não necessariamente com conteúdo político ou cultural. Há um preconceito, não? Nem todo o cinema norte-americano é diversão, nem todo o cinema latino-americano ou brasileiro é político social. Então, existe de tudo. Sin embargo, nossas populações têm esse preconceito para seus cines nacionais e pensam que é um cinema divagado, um cinema demasiado contemplativo. Isso não é verdade. E, de todos modos, como falo, o cinema latino-americano e brasileiro é diferente de todos os modos ao cinema norte-americano. Por isso, falo que tem que haver políticas também de formação de públicos. Então, abrir novos mercados, fazer que o cinema brasileiro, neste caso, chegue ao seu público, é um trabalho que tem que fazer a longo prazo. Mas tem que começar. Por exemplo, agora em Rio Branco estamos começando a ocupar um espaço público que pertenece à população do Rio Branco. Estamos oferecendo o produto e, sobre isso, vamos começar a trabalhar também estratégias para que esse público possa conhecer esse outro cinema. Outro aspecto muito atual quando se analisa o audiovisual é o acesso à tecnologia que vai barateando as produções e o fato de que algumas pessoas produzirem, não com uma qualidade, com um conceito, mas produzirem de qualquer modo. Quer dizer, isso até que ponto ajuda nessa formação e até que ponto atrapalha, porque você acaba perdendo as referências também. Aí, fazer uma aclaração, não? A tecnologia não abaratou os custos, sigam sendo os mesmos custos desde 20, 10, 30 anos. O que facilitou foi o manejo da tecnologia, que é muito diferente. Agora, a nível semi-profissional e casero, por suposto, a população comum, você, outras pessoas podem pegar um celular, por exemplo, e fazer um filme com um celular. Mas, detrás do ofício de produzir, do ofício de criar, há todo um bagagem profissional e conhecimento. Então, você pode filmar com um celular, mas não é o mesmo que fazer um filme. Então, acho que naquele sentido, a população tem que fazer essa diferença. Agora, respondendo a tua pergunta, a tecnologia, de todos os modos, facilitou que pessoas, grupos, colectivos, que antes não podiam acceder a produzir um filme, agora possam fazer. Por isso, também, a produção brasileira, argentina, boliviana, ecuatoriana, um exemplo, de 10 películas, agora produzem anualmente 100, 150, mas tem que ver também a qualidade desse cinema. Me gostaria de voltar a tua pergunta, justamente sobre como formar públicos ou criar hábitos. Há uma experiência muito bonita com o Festival Pachamama. Eu, quando cheguei aqui, em 2009, tivemos muita gente, mas era um pequeno círculo de pessoas que consumiam esse cinema. Depois, em 2010, 11, 12, alguns anos eram mais, outros anos menos públicos. Mas no ano passado, temos tido um êxito de público. Eu acho que temos chegado tranquilamente aos 15 mil espectadores, em todos os espaços onde o Pachamama estava presente. E acho que isso foi produto, justamente, de todo esse trabalho anual que temos feito de levar cinema aos baixos, de estrear filmes no cinema de recreio, de toda essa movimentação de sete anos do mesmo Pachamama, que fez que o Pachamama agora já não tenha um público uns anos mais, uns anos menos. Já tem um público fiel, né? Fiel. Fiel e diferente, ademais. E isso foi bastante interessante. Isso comprova, prova justamente que trabalhando com o público, esse público se vai fidelizando e vai respondendo também à oferta que não faz. Muito bem. Marcelo Cordeiro é crítico de cinema, diretor, novo diretor do festival Pachamama, já trabalhava, mas agora assumiu a direção do festival e aqui divulga para a gente mais um evento de cinema. Começa amanhã no Cine Teatro Recreio. É o projeto Sessão Vitrine Petrobras, a partir das 19h. 19h30. 19h30. Então, quem gosta de cinema tem mais essa opção. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado a você. Espero falar melhor português para um próximo encontro. Sim. E aguardamos a você e a todos os equipes do cinema também. Muito bem. E assim a gente termina o Gazeta Entrevista, agradecendo a sua audiência. Nós temos um oferecimento de Verágua, água mineral produzida no Acre. Escolha essa marca. Boa noite a todos. Um forte abraço. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto